Olá, meus queridos, aqui é o Broga Carlos novamente. Vamos falar rapidamente aqui sobre a idolatria futebolesca. Eu falo, eu chamo ela de idolatria futebolesca. É uma miséria, é uma desgraça que existe no Brasil hoje, chama-se a idolatria do futebol. O que eu vejo, às vezes observo pela televisão, é praticamente inacreditável. Como que pais de famílias vão deixar seus filhos ali em casa, talvez até mesmo passando necessidade, passando fome, pra ir assistir um jogo de futebol, gastar dinheiro que eles não têm, pra comprar os ingressos caros. Chega lá e ainda vai brigar. Chega lá e ainda vai beber. Meus amigos, vão pelo que eu estou te dizendo, ok? A idolatria do futebol tem trazido uma desgraça sobre esse país imaginável. A desgraça é grande, tá? Se você tem problema de idolatria no futebol, você precisa de ajuda espiritual. Essa idolatria tem que ser quebrada. Você não pode amar um time de futebol mais do que você ama sua família. Você não pode amar um time de futebol mais do que você ama seu Deus. Isso é idolatria. Isso aí vai trazer uma maldição sobre a tua vida. Isso aí vai trazer uma miséria financeira sobre a tua vida. Isso vai trazer uma desgraça sobre a tua família. Você tem que renunciar o futebol. Assistiu um joguinho aqui, outro ali, eu não diria que seria problema, não. O problema é o amor a essa máfia. Futebol é uma máfia. Tem pessoas ganhando muito dinheiro com a miséria do povo brasileiro. E não é só problema brasileiro. Isso é problema geral. É no mundo inteiro. Mas eu estou deixando uma palavra aqui para os brasileiros. Você entendeu? Você pode assistir um jogo sem botar o coração no jogo. Você entendeu? Torcer por um time aqui e depois... É uma coisa que às vezes até acontece. Você sempre escolhe um ganhador daquele jogo ali. Mas o problema é quando você ama aquela merda. É quando você ama, você entendeu? Aquela desgraça. Aí a coisa fica mal mesmo. Aí a coisa começa a descambar. Aí a tua família que vai sofrer. Você entendeu? Porque você não está amando a Deus em primeiro lugar. Como diz a Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É o primeiro mandamento. É o mandamento que todo mundo quebra. Sem problema. O primeiro mandamento é quebrado. Não tem nem... Deus não é o primeiro da vida dele. Deus não está nem na lista. Você entendeu? Agora querem ser abençoados. Querem prosperarem. Querem que os mosquitos da Dengue saiam. Você entendeu? Da cidade deles. Eles não sabem que por trás da Dengue existem demônios. Eles não sabem disso. Mas por quê? É por causa da idolatria. É a idolatria santeira. É a idolatria de Maria. É a idolatria de Aparecida. É a idolatria do Carnaval. É a idolatria do futebol. É isso aí que traz maldição para uma nação. É por isso que no Brasil os corruptos estão cada vez mais corruptos. Estão roubando cada vez mais. O peso da balança... Eles não entendem a palavra de Deus. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 11, versículo 1. Que Deus abomina o roubo da balança. Mas isso é uma prática comum no Brasil. Aqui se rouba. Aqui se metem sobre peso de coisas. Por quê? Porque é um país que já está debaixo de maldições. Então a tendência é a corrupção sempre se alargar mais ainda. E quem entra no poder vai roubar mesmo. Porque a maldição... Você entendeu? Ela está aí. Satanás é o príncipe do Brasil. Satanás tem o trono dele no Brasil. Lá em Brasília. Satanás tem um trono em Brasília. Satanás tem um trono no Rio de Janeiro. Satanás tem um trono ali em São Paulo. Satanás tem trono em Goiânia. E é por isso que... Satanás e seus demônios estão roubando. Estão destruindo famílias. Estão destruindo a sociedade. Você entendeu? Deixando poucos pessoas na miséria, na desgraça. Você entendeu? Então é isso aí. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Futebol é idolatria. E idolatria é abominação a Deus. E tudo que é abominável a Deus são portas abertas para demônios entrarem, destruírem, atacarem e eliminarem. Com todas as coisas boas. Você entendeu? E causam divisão na família também. E aí já entra o demônio do divórcio, o demônio da separação, o demônio do adultério matrimonial. E aí a coisa começa a descambar mais ainda. Falou? Mas a palavra que hoje eu quero deixar é sobre a questão do futebol. O futebol, a idolatria do futebol tem que ser renunciada. Você não pode amar time de futebol. Não pode. Nem por um segundo. Porque isso já é pecado e traz maldições. Amém? Depois falamos mais. Falou, amigos? Um abraço. Jesus abençoa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.